Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eee! Gente, eu vou pedir pra vocês, antes de começar a assistir o vídeo, já deixa seu like aí, porque é muito importante aqui pro nosso canal, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho de notificações, porque você recebe tudo que a gente for postar. E você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família também, vai ser muito bem-vindos, tá bom? Hoje, aqui em casa, vamos começar um vídeo diferente. Temos visitas aqui, muitos especiais, vocês sabem aí que o jeito que esse povo é aqui em casa, e isso eu amo demais, né? Vou mostrar aqui só um pedaço da pessoa. Tá vendo, né? Você tá vendo, né, gente? Olha, finge que nem é com ele, gente. Finge que nem é com ele, gente, eu mereço uma coisa dessa, não tô falando que eu vou mostrar só um pedacinho aqui, ele tá lá todo... É, é só um pedacinho mesmo, que grande de jeito que é. Tá, é, eu tenho que ficar aqui, ó. Porque se eu cair pra ela, só vai gravar do imbigo pra baixo. Só sentado, gente, só assim, pra mim ficar do tamanho dele, né? Sentado. Mesmo assim, ele sentado, ele ainda fica do meu tamanho. Mas o problema não sou eu, o problema é que ela é um anãozinho de jardim, é por causa disso. Eu não me troco pra dois metros de altura. Só a gente tá aqui, ó, o marido aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo bom? Beto está lá dentro, a gente acabou de chegar da igreja. Você falou que é sogra, cortei você? Viemos comer. Eu tô com fome desde ontem, eu tava no trabalho, a Soraya mandando foto das comidas e eu agora no trabalho. Ô, coitada de mim, né? Coitada de mim. Coitada de você? É, ela fez especialmente pra mim. Ô, bom. É, ela fez especialmente pra ela. Ela fez, ela vai comer. Pra você, Soraya? É. Ah, tá, vou pegar a última colocação prática. A Bia vem aqui. Gente, eu fiz uma comidinha aí, vocês vão acompanhar que eu tinha feito. É assim, eu começo a fazer as coisas de noite. Eu falei pra Beatriz, eu vou começar a me programar pra começar a fazer as coisas mais cedo, né? Porque a doida aqui começa a fazer a comida, tipo, nove horas da noite. Quando ela começa a fazer as coisas mais cedo, eu já falei. Onze horas da noite. Eu vou fazer isso aqui, ó. Daqui a pouco eu não quero nem saber. Eu vou avançar e se tem que me levar na boca. Aí eu comecei a fazer a comida, gente. Eu fui terminar de fazer a comida, acho que era três e pouca da manhã. Vocês acreditam? Eu sou doida, né? Pode falar que eu sou doida, não tô nem aí, não. Eu sou assim mesmo. Três e pouca da manhã. A gente tá dormindo, na hora de tá cozinhando. Mas tem muita gente que trabalha aqui. É esse horário que tem muita gente ralando. Mas você não tava trabalhando, não tem necessidade disso. Tava trabalhando sim. Eu tava trabalhando assazinha, lógico que eu tava. Ela tava trabalhando pra gente. Então, melhor ainda. Trabalhando pra fazer coisa boa pra vocês, né? Aí eu dou valor. Não, não, mas... Ô, tira a mão daí. Tira a mão daí, Jorge. Ah, você deixou perto de mim. Isso aí é só depois da comida. O senhor sentou perto dele, ele tava aí quando o senhor chegou. Você sabe que eu sou um formigão, que eu não posso ficar perto dessas coisas. Eu fiz pra depois da janta. Eu vou colocar no lugar, na... A... 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 A cúpula. A cúpula. A cúpula. A cúpula de vóxia que eu vou colocar ela com uma tristeza... Credo, Jorge, que feio. Querendo já enfiar o dedo. Ele chegou, colocou a cadeira já ali pra perto. Ele sentou logo ali perto, né? Não tem jeito. É... Vocês colocam essas gostosuras perto de mim. Meu Deus do céu. Tá me dando água até água na boca. Vamos comer agora, gente? Que o sogrinho, a sogrinha, coitada, tá com fome. Ela falou que nem comeu. Já tem dois dias pra comer a comida. Mas ele pode. E eu tenho que... Se eu ficar meia hora sem comer, eu já começo a botar tudo. Eu também, só assim, né? Consigo não. O Tucci, coitado, tá desde ontem à noite pensando na comida. Mas ele comeu. Seja qualquer coisa, ele comeu. Você ficou sem comer. Até de ontem à noite. Na noite eu comi uma porção de batata frita e comi pão agora de manhã. Ah. Só. Mas tá bom, você precisa emagrecer mesmo. Coitado do marido. Eu não tô em regime, então... Manda pra... Eu adoro ser emagrela. Eu adoro. Vamos comer, gente. Esse povo aqui fica discutindo coisa de comida. A comida é muito pesada? Você não fez uma comida que vai me engordar, não, né? Vai sim. Ela não vai comer, não. Vai engordar. O que que você acha? Eu não sou, eu como. Você fazia muito, né? O pai também... Ô, Tucci, era quando a gente namorava, né? Que ela fazia bastante, né? Nossa, minha mãe vivia fazendo nhoque. Eu adoro. Eu tava muito bom. Fiz nhoque. Sabia que era nhoque? Quem foi que falou que era nhoque? Eu não fui no meu. Fiz nhoque. Eu não falei nada. Quem foi que aguenta que que aguentou que era nhoque? Eu quero... Vamos comer, gente. Chega de falar. Chega de falar. Vamos mais. Nossa, ela já tá virando um bicho já, ó, gente. Virado um giraia já com fome, ó. Quer comer? Gente, já servi aqui o povo. O sogrinho já tá aqui mandando ver. Come, Jorge. Meleca, mano. É uma delícia, pessoal. Meu Deus do céu. Aí eu coloquei um pratinho aqui pro Tucci pequenininho por enquanto. Porque daqui a pouco ele vai pegar mais, né? Só pra não aparecer muito... Comendo muito na comida. Ninguém toma, não. Só pra não dizer que come muito, gente. Eu coloquei pouquinho pra ele. Eu coloquei bem pouquinho pra ele. Pra ele não... Eu menti? Olha aí. Eu tô sem moral. E a sua giraia já tá aqui comendo, detonando também. Olha o tamanho, Flávio. Vem aqui pra sujar a louça, só. Você é inveja ou o que quer? Não, inveja. Eu acho que é inveja. É do sua gira. Só isso. Não, gente. Ela é assim. Ela come de pouquinho em pouquinho, mas já já repete. Vou ver se eu vou provar. Vou dar um pedacinho de doce desse. Fiz. Já é o segundo pedaço. Você não tá entendendo, não. Você sabe o que que significa? Fofarrona? Fofarrão. Fofarrona. O que que é, sua gira? É uma fofarrona. O que que é, fofarrão? Fofarrona? A pessoa é fofarrona e conta noitada. Tem? É, é uma fofarrona. Não, não. Não, não. Fofarrona. Não, repete, porque a gente da roça tem outro... Outro tipo de linguadão. Tá acertado? Não é, não. Me liga, gente. Me liga. Gente, o povo tá indo embora. Esfriou bastante. O chuva de verão é nuvem passageira. Ô, cantor de ópera. Cantor da ópera da Orquestra Safônica, Jorge Maria. Tchau, pessoal. Agora vamos pra casa dormir. Beatriz vai ser raptada. Não arrebatada, raptada. Cuidado, viu, dona Beatriz? Obedeça. Imagina, sogrinho. Gente, tá frio. A minha sogra tá aqui se tremendo. Eu tô, olha, toda escaputada. Tá mesmo. Faltou só uma meia, né? Meia calça. Ai, credo, que frio. Gente, tá uma garota. Por que você não espera o Jorge virar o carro pra vocês entrarem? Ele vai direto. Vai direto. Ah, vai direto? Tô solvendo. Cuidado com o buraco aí, hein? Vou direto. Tchau. Deixa eu já passar o cabelo. E aí, pessoal? Voltamos aqui. Já é um novo dia. Voltei pra falar oi pra vocês e contar algumas coisas que aconteceu aqui em casa. De ontem pra hoje. Hoje é quarta. Tô até meio perdido no tempo. Hoje é quarta-feira. Pessoal, ontem quando eu acordei pela manhã, eu vim cuidar dos nossos bichinhos, né? Eu ainda tô com a cara meio inchada, gente. Hoje eu acordei só pela misericórdia. Meu olho aqui embaixo estava super inchado. Ainda tá um pouquinho. Mas já melhorou bastante. Ainda tô com as vezes incomodando. Não sei o que que é. Não faço ideia do que seja. Nunca tive isso. Nunca acordei com os olhos inchados. Enfim. Agora já tá bem melhor. Tá só um pouquinho aqui assim. Aqui já abaixou bastante. Aqui ainda tá um pouquinho. Mas já foi. Graças a Deus. Era até pra mim ter ido hoje pintar a garagem do pai lá. Acabei nem indo por causa disso. Que eu não sabia o que que era. Aí esperei. Mas o olho já tá bem melhor do que quando eu acordei. Enfim. Ontem, gente. Eu levantei pra cuidar dos nossos bichinhos. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a parte de baixo aqui do viveiro das codornas. Por quê? Uma galinha tirou três pintinhos. E eu não quis deixar solto porque essa galinha amarela aqui, ó. Cadê ela? Ô, Jesus. Cadê? Essa aqui, essa bendita aqui. Ela teve os pintinhos dela. Não cuidou de nenhum. Morreu tudo. Não tinha feito o viveiro aqui ainda na época. Tá parecendo uns passarinhos diferentes aqui ultimamente. E o que acontece? Ela começou a bater na galinha que tava com os pintinhos e nos pintinhos. Eu falei, não. Tá. Eu vou tirar. Aí abri. No que eu abri o viveiro ali. Foi o tempo de eu virar as costas. Saiu uma codorna. Gente. Vou lá pra dentro do terreno da igreja. Aí voou a segunda. Meu Deus. Sabe? Tipo, eu fiquei olhando pra a primeira codorna que voou pra ver onde que ela ia. Voou pra dentro da igreja. Foi o tempo que a outra catou e voou. Aí eu corri e fechei. Uma das codornas bateu no muro da igreja e caiu ali. Eu consegui pegar. Agora que fui lá pra dentro da igreja, só lamento. É muito mato. Eu nem fui atrás. Aí eu, meu Deus do céu. Ô, Jesus. Eu não acredito em um negócio desse, não. Aí tá. Aí beleza. Daqui a pouco vim andando aqui pra trás. Pra parte de trás do terreno. Quando eu vejo um franguinho morto. Eu falei. Não, não. Não. Não tá errado. Não pode um negócio desse. Dois no mesmo dia. Ah. E aí perdemos um franguinho. Já enterrei ele também. Um desses ganizés cinzinha. Parecia até com o Zeca. Perdemos uma codorna e a bendita do frango que morreu. Não sei do que. Não faço ideia, gente. Morreu. Simplesmente. Deve ter tido um infarto. Morreu. Aí beleza. Dia dentro fui fazendo minhas coisas. Quando eu vou lá atrás pra limpar. O Max me pegou uma toalha. Detonou a toalha. Acabou com a toalha. Fez buraco no quintal pra todo lado. Lá perto do lago. Depois que eu fui ver eu falei. Não, Jesus. Hoje o dia tá daquele jeito. Eu sei que ontem, pessoal. Eu fiquei totalmente desanimado. Não consegui fazer nada. Ontem não gravei. Hoje também tô gravando agora pra vocês. Vou editar esse vídeo pra soltar na quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, eu tenho que sair com a Beatriz. A Beatriz tem dentista marcado. Então eu tenho que levar ela até o dentista. Não vou garantir de gravar pra vocês, tá bom? Possa ser que sexta-feira não tenha vídeo. Mas se eu conseguir gravar na quinta, eu posso pra vocês. Se não, na segunda-feira tem vídeo. E tem muita coisa boa. Tem novidades. Soraya vai mostrar algumas coisas aí pra vocês que vocês vão gostar muito. Coisas que a gente tava precisando. E a gente comprou. E ela vai mostrar pra vocês tudo isso aí. Tá bom, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês os pintinhos. Olha a Lilian Mora. Olha quanto amor. Olha isso. São muito fofas as duas, né, gente? Já joguei milho pra todo mundo aqui. Hoje eu tirei uns folhinhos dos tomates e joguei pra que elas não comeram. Olha aqui. Olha a preguiça. Que preguiça é essa aí, hein? Que preguiça é essa? Hum? Por que você tá com essa preguiça toda? Vamos lá. Olha, gente. Esse pintinho tá ali. A galinha revirou tudo aqui dentro já, pessoal. Ciscando pros pintinhos. Eu tô dando ração. Tudo direitinho. Mas ela cisca tudo. Eita, o celular desfocou. É por causa da tela, né? Tá mais perto. Vou abrir aqui. Então eu quero ficar assustando muito ela. Tem uns pintinhos, sabe? Olha lá. Tirou três pintinhos, pessoal. Uma linhada grande lá. Ela tirou só três. Vou cuidar, né? Vamos cuidar deles. Deixar três aqui. Quando eles tiram um tamanho bom. Eu cato e solto. Porque senão a gente fica perdendo tudo o nosso pintinho aí, né? Bom, gente. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês pela companhia, tá? O pai e a mãe estiveram aqui ainda hoje. Saíram daqui quase agora. Eles estão bem, tá bom? Obrigado de verdade por todas as mensagens que vocês têm mandado aí de carinho pra com eles. Deus abençoe a vida de todos vocês. E fiquem na guarda aí. Porque essa semana vai ter muito vídeo bom. A gente vai fazer muita coisa aqui em casa. E vamos mostrar tudo pra vocês. Semana que vem, segunda-feira, promete. Vocês não perdem por eu esperar. Vão ser vídeos maravilhosos, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem na palavra do Senhor Jesus. E até a próxima. Tchau.